AVIÃO Trator de esteira Guindaste Caminhão Basculante Escavadora Caminhão de Bombeiros Caminhão de Lixo Caminhão de Sorvete Jato Kayak Locomotiva Motocicleta Caminhão de Jornal Veículo Todo o Terreno Carro de Polícia Carruagem da Rainha Foguete Foguete Trator Trator Vesca Vesca Vagão Trenó de Natal Trenó de Natal Correio Do Zoológico Toca Trenó Ajuda! Não se preocupe, eu vou te ajudar. Será que precisamos de uma escavadora menor? Ou precisamos de uma escavadora maior? Certo, precisamos de uma escavadora maior. Ajuda! Não se preocupe, nós vamos tirá-lo de lá. Uou! Uou! Viu? É perigoso passar por barreiras. Sinto muito, mas vou ajudá-lo a limpar. Primeiro, vamos comer comida saudável. Alimentação saudável nos dá energia. Até a próxima! Lamento, mãe. Vou ajudar-os. Tchau! 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 Precisamos limpar isso! Obrigado por me ajudarem! Claro! Olhem sempre para a esquerda e para a direita. Vermelho significa parar. Verde significa ir.